Vaquejada é meu esporte Chego na vaquejada com boa cheia de dinheiro E as novinhas piram no estilo do vaqueiro Depois da vaquejada eu vou guardar meu alazão Como um bancho, um bancho, eu sou vaqueiro, ostentação Agradeço a Deus do céu por me dar essa profissão A vida de vaqueiro eu não abandono não Vaquejada é meu esporte, eu não abandono não Com barra de vaqueiro é derrubar o bolichão Vaquejada é meu esporte, eu não abandono não Mochura de vaqueiro agitando a multidão Vaquejada é meu esporte, eu não abandono não Com barra de vaqueiro é derrubar o bolichão Vaquejada é meu esporte, eu não abandono não Mochura de vaqueiro agitando a multidão Alô meu parceiro, você não pega? Divulga o vaqueiro aí, papai Alô meu parceiro, Henrique Moral Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Meu cavalo tá selado agora, o chicota estrala Chego na vaquejada com um burro cheio de dinheiro E as novinhas piram no estilo do vaqueiro Depois da vaquejada, eu vou guardar meu alazão Como um bancho, um bancho, eu sou vaqueiro, ostentação Agradeço a Deus do céu por me dar essa profissão A vida de vaqueiro eu não abandono O grande, o grande, o braqueiro É um cavalo de seratriz, o nome dele é Latini Tem outro outro por aí Pronto, arquei É que é um, por causa que tava cavando Dá pra decorar tudo não, né, garoto? Não, 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 não É, tá sério É muita coisa na cabeça É, isso aí Não tem coisa na cabeça É, isso aí Dá bom, arqueiro, vamos lá Vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá, gente Pronto Olha, meu parceiro, olha o arrocha aí Vem aqui Olha aqui, olha aqui a cozinha aqui Bom dia! Começou a sair, né? Bom dia! Começou a sair, né? Bom dia! Raqueiro! Tudo bom? Bora, meu patrão! Bom dia! Na luta cedo, né? Vamos filmar aqui nós aqui, lá atrás aqui, ó! Ah, está para filmar aqui! Bom dia, vocês! Bom dia! Já estamos na luta, né? Estamos na luta aqui, na fecha geral! Isso aí! Chegamos aqui na parte melhor aqui, ó! Bora! Bora! Começaram cedo no churrasco! Começamos quatro horas a mais, velho! Quatro horas! Isso aí! Vai, Paulinho! Olha! Paulinho já está! O churrasqueiro está bonito! Está bem enfeitado, né? É! Isso aí! Valeu aí vocês, viu? Valeu, meu filho! Obrigado aí! Valeu! Valeu! Um negócio aqui! Olha, vamos lá, tá aqui! Isso aqui já está prontinho, hein! Rapo! Está manteiga! Só arrumar a crema aqui! Quentinho! É isso aí! E a tarda aqui, ó! Sobrando, né? Aqui! É isso aí! Pega de boi mesmo Isso aí, velho É não, velho Para as galas já virar certo Olha aqui Olha aqui Vocês são daqui mesmo, aquele? Olha aqui, isso aí Tem dinheiro em quanto, aquele? Vem nesse concurso Pra ver se passava E assim Boa sorte pra vocês aí Pega de boi Pega de boi Olha o Roqueirama chegando aqui na pega de boi Vocês são daqui mesmo, aquele? Eu sou daqui Uma boa sorte pra vocês aí Olha o Roqueirama Danzador da festa aqui Não, 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 não Vai, só o Roqueirama que é bom Vem? Vocês são daqui mesmo, Roqueirama? Vamos, Sombraide Sombraide? Passura Isso aí, Sombraide Isso aí, Roqueirama Boa sorte aí, Roqueirama Valeu, Roqueirama Já o Roqueirama chegando aqui na pega de boi Olha, Roqueirama Vocês são daqui mesmo, Roqueirama? Pra Carnaúba Carnaúba E ele em quanto, Roqueirama? Ele em quatro Quatro Roqueiros Isso aí, Roqueirama Boa sorte aí, Roqueirama Boa sorte aí, Roqueirama Chegando aqui no Carnaúba Fazendo presença aqui na pega de boi Aqui, hein E aí, Roqueirama chegando aqui na pega de boi E aí Roqueirama, vocês são de onde? Tô bom aqui do Riacho fechado Riacho fechado, né? E dois Roqueiros E aí, Paulo? Tá bom? Tá bom? É, aqui é um amizador aqui da Fléu Boa, Sebal Aí vem uma galera boa aí Tá bom, Sebal De pé De pé Aí esse carro dele tá entubiado E o meu tava com espinhaço ruim Poupou espinhaço lá no... Aí eu vim com esses dois Mas ele vem uma boinha boa aí Boa sorte aí, Roqueirama Boa sorte aí, Roqueirama Obrigado Boa sorte aí Aqui na pega de boi aqui Roqueirama, Roqueirama Isso aí de onde, Roqueirama? Caraíba Caraíba É, você vai moleque para você mais? Não, só eu, Paulo Tá certo, Roqueirama Boa sorte aí, Roqueirama Roqueirama Apera Roqueirama Roqueirala Roqueirama Apera Na pega de boi, Roqueirama 4 Por partes Por partes Boa sorte aí, Roqueirama Aí, Raqueiro Aí, Raqueiro aqui, casca de bala aí Topada aí É, isso aí, Raqueiro Tu é de onde, Raqueiro? Tu é daqui a meio, Raqueiro? Tá aqui mesmo É daqui a meio, Raqueiro É isso aí, Raqueiro Boa sorte aí nas corridas aí, Raqueiro É isso aí, Raqueiro Vocês são daqui a meio, Raqueiro? É isso aí, Raqueiro É uma aqui da Jovem, é de quantos? Três, quatro? Três, três Boa sorte vocês aí, Raqueiro Valeu Ó, Raqueiro, vocês são daqui a meio, Raqueiro? É, tá aqui mesmo Vieram quatro, Raqueiro Vocês vieram quatro? Cinco Cinco, Raqueiro Boa sorte vocês aí, Raqueiro Valeu, Raqueiro Não, pro Brasil Vamos lá, pra todos eles Valeu Vamos lá, pra todos eles Vamos lá, pra todos eles Põe de moto Põe de moto aí com caminhão Liga aí pra tudo, sou uma porra, vi Vieram quatro, sempre Vieram quatro, vou lá,adows Isso aí, Raqueiro Tá aqui mesmo, Raqueiro Tá aqui, vieram quatro, Raqueiro Nesseопretor,'são daqui É pra todos vocês Vieram quatro, Raqueiro Cincois Cinco, Raqueiro Esqu pivinha quatro,ês Tudo em tibetã, não é? É na hora Essa aí, Raqueiro Boa sorte aí, Akelin Valeu, Akelin Aqui Akelin É, pai, primeiro Vocês são daqui mesmo da região, Akelin? É, mas ainda já fechado aqui Já fechado, né? Essa é Akelin R$24,00, que está doceado para o menino Tá certo, Akelin Boa sorte aí, Akelin Valeu, Akelin Você é de onde, Akelin? Cinco favelas Cinco favelas, né? Vim mais cinco Cinco Akelin, né? É Tem quantos anos, Akelin? Eu tenho onze Começou a correr com quantos anos? Eu comecei com dez Dez anos, isso aí, Akelin Boa sorte aí, Akelin As corridas aí, hoje Akelin Akelin chegando aqui Olha ele daqui Akelin 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 Akelin, vocês andam aqui mesmo, Akelin? Akelin 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 Vocês virem em quatro? Virem. Vocês virem em quatro? Quatro. Vou assaltar aí, Joaquim. Vocês estão aqui mesmo, Joaquim? Virem. Virem? Virem. Virem. Vou assaltar vocês aí, Joaquim. Valeu, Joaquim. Vamos ver a Joaquim. Chegando aqui. 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 Vocês estão aqui, Joaquim? Aqui bem, Joaquim? Virem. Virem em quatro? Ainda vem uns 15 aí. Tá pronto, Joaquim. Boa sorte a vocês aí, Joaquim. Valeu. Vocês estão aqui bem, Joaquim? Boa sorte, Joaquim. Olha só o Hackerama chegando ali, aposentando Hackerama do Sul da região aqui, tem que ir chegando por aqui A vencedora recebendo o Hackerama Isso aí é aqui Aqui, são daqui da região, bem aqui Boa salta aí, viu aqui Você é de onde aqui? Sítio Melací e Madagaru Vinha em quanto aqui? Em M2, cara Isso aí, Hackerama, boa sorte, valeu, obrigado Hackerama chegando aqui, deram nessa Hackerama Hackerama, poeta maninho, né Vinha com a... de onde é a equipe? Cachoeira Cachoeira, tudo cachoeira, né Cachoeira, carnaval, agressor, misturado Isso aí, vinha em quantos? M7 aqui Boa salta aí, vocês aí, Hackeram Vinha, hackeram Vinha em quanto? Vinha em quanto? M7 aqui, nós estamos de correr Olha o Raquel, mais um aqui Essa aqui é a da porta da volta, é? Não, não É de 500 Olha o Raquel 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 Vocês andam aqui mesmo? Olha o Raquel Essa aqui é o Raquel Olha o Raquel Olha o Raquel Olha o Raquel Olha o Raquel Atenção de onde? Atenção do Ouro Vem quatro Cinco Cinco Olha o Raquel Vira Primeira Vocês são de onde Raquel? Estamos lá da Areinha Areinha Vem quantos? 16 Seja o Raquel Boa sorte aí vocês aí Vem o Raquel Aquele é da Areinha E aí Olha o desorganizador aqui de Fecha de Venda É na hora Vem em quantos Raquel? 26 Seja o Raquel né Olha a da melancia Essa aí Essa aí Ah tá aqui Boa sorte aí vocês aí Vem o Raquel Valeu Raquel Vamos embarcar os carralos aqui Vem o Raquel Vem o Raquel Vem o Raquel Desenhar Vai dessa Vem o Raquel Vai não dar presente isso aqui também na pega do bui né Isso aí Raquel É estamos aqui na festa do nosso amigo Geraldo aí É isso aí Valeu Boa sorte aí Raquel Valeu Valeu Olha Raquel Vamos chegar aqui Raquel Vocês são de onde Raquel? Conceição Vocês vieram em quantos, Raqueno? Leve cinco Cinco, Raqueno Boa sorte a vocês aí, viu, Raqueno? Valeu Se vocês é pegado aí Pra nós filmarmos mais tarde aí Se Deus quiser Se Deus quiser Valeu, Raqueno Boa sorte Essa nós, Raqueno, chegando aqui Vamos ver o nosso Raqueno Olha, Raqueno E aí Vocês são de onde, Raqueno? Banda da Serra Da Serra, hérvido em quantos, Raqueno? Nove e oito Oito, Raqueno É, Raqueno Verão aqui de lá A gente já chega na terra Fecha aí Boa sorte a ir, Raqueno Valeu Valeu São de onde, Raqueno? Fazendo Santa Mara Santa Mara, hérvido em quantos, Raqueno? Quatro. Quatro Raqueiro. Isso aí Raqueiro. Boa sorte aí, viu Raqueiro? Valeu. A grama vem chegando aqui. Olá Raqueiro, vocês são de onde Raqueiro? É misturado, é cachoeiro de maravilha e pau ferro. Cachoeiro de maravilha e pau ferro. Minhas em quantos? Vem sete. Sete Raqueiro. Isso aí Raqueiro, boa sorte pra vocês aí Raqueiro. Pegada aí pra nós filmarmos o machado de novo. Se quiser. Olha Raqueiro, a presença aqui na pega do voe. Olha Raqueiro, vamos chegando aqui. Olha Raqueiro, vocês são de onde Raqueiro? Fazendo papagaio. Fazendo papagaio, dinheiro em quantos Raqueiro? Vinte e vinte e vinte, mais tão em velho isso aqui. Boa sorte aí viu Raqueiro? Pegada aí pra machado de novo, não chumar mais no rei Raqueiro. Valeu. A Raqueiro chega aqui, de onde é a Raqueiro? Segundo leite. Essa aí Raqueiro. Fazendo presença aqui na pega de voe. Vou assaltar aí Raqueiro. Pega galera aí pra nós filmar aí mais tarde viu Raqueiro? Vai estar aqui na pega de voe aqui. No município de Betanha. Vem lá. Mas vem, ó. E ter sucesso esse mês foi batizado E ser o melhor da região E ter sucesso esse mês foi batizado E ser o melhor da região E ter sucesso esse mês foi batizado 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 Pra o meu sucesso já comecei o seu azar Que eu mexer com o vento de pau Fizer a porta em quatrocento reais Se eu valer, se quiser aposto mais Zé me segou e quer dizer dois animais Domingo cedo nós vê quem é campeão Zé me segou e quer dizer dois animais Domingo cedo nós vê quem é campeão Deixa eu mandar um alô pra todos os maquinhos Tão uma grande presença aqui Me agradecer a nossa amiga Gerardo Leandro e Leonardo que estão organizando aqui Essa grande pega de muro Não junte demais, não guarde com fome Que tu vem com fome e tu fica sem nada Fuma se acaba, dinheiro também Do que você tem, pode ouvir Sentir-me é bastante dinheiro guardado Gasteu-se danado antes de partir E quando eu subi pra uma morada Ninguém leva nada do que tem aqui Se você tiver um objetivo Enquanto for vivo ou te corra atrás O que dá vontade de fazer tu passa É que o tempo passa ligeiro demais Que a vida só presta se for bem vivida E o melhor da vida é saúde e paz Que a vida só presta se for bem vivida E o melhor da vida é saúde e paz Chega! Chega! Feita a dupla sensacional Os poetas Manu e Dodo Obrigado pela presença de vocês Ainda vão cantar mais? Daqui a pouquinho eles voltam Que ninguém é de ferro Vamos olhar a garganta Tomar uma água É! E a Pajão Tá aí Cobrindo a festa Obrigado aí pela presença De Pajão Drone Cobertura de pega de boi do mar Grande abraço Todo mundo vai assistir A partir de logo mais à noite No Youtube No canal Pajão Drone Meu amigo Nauro de Sabinec Obrigado pela presença Edilson Lá da Fazenda Posto do Mal Por ali a solteira Mas com a missada de Betânia Paizinha de Teto Eita! Hoje que ela só sai daqui Casada Desse jeito Seu filho da maca Do mesmo jeito Dois solteirões A procura de um grande amor E quem não tá É desse jeito Feita coisa boa Eu também Agradeço a presença Do casal Ricardo Pintão e Maricete Presente aqui na festa Tá prestigiando A sexta grande Pé